A Prefeitura de Maringá, através da Secretaria de Fazenda, apresentou ontem, aqui no Auditório Hélio Moreira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. Nós estamos com o secretário Hernando Chiqueto, que vai explicar pra gente o que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no que difere da LOA, que é aquela que nós já sabemos, que aprova o orçamento e distribui entre as pastas pra ser usado em prol da população. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o elo de conexão entre o PPA, que é o Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual propriamente dita, que é onde a gente faz a distribuição dos recursos arrecadados pelo município através das secretarias, dos programas, de todo o serviço que é prestado pra comunidade e dos investimentos que são feitos no município. O que nós fizemos ontem foi apresentar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde nós estabelecemos as prioridades do governo e também as metas que nós prevemos para o exercício de 2023, com relação à nossa arrecadação, à nossa estimativa de despesas e o possível superávit primário que nós pretendemos ter nesse exercício. Então é só uma estimativa, nós encaminhamos ontem mesmo para a Câmara Municipal, os vereadores têm até o dia 15 de julho para analisarem a matéria e votarem, apreciando a matéria, pra que a gente aí possa então dar continuidade na execução orçamentária para o exercício de 2023. Lembrando que até o final de setembro deste ano, nós mandamos para a Câmara Municipal também a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, mas a LOA é a mais elaborada, nós vamos fazer assembleias com a população para acolher os sentimentos, as necessidades, os desejos da população, para contemplar depois a distribuição dos recursos que nós arrecadaremos em 2023 nas pastas, nos projetos, nos serviços que nós prestamos. Perfeito, secretário. E o que surge de novo, mais uma vez, e positivo, é que a expectativa é, mais uma vez, de aumentar a arrecadação. Sim, o nosso prefeito Lissismaya pediu, desde o primeiro ano do seu mandato, é que nós fôssemos eficientes na gestão pública municipal. Ele quer que nós tenhamos os recursos necessários para fazer os investimentos nas estruturas e dar continuidade nos serviços e melhorando os serviços já entregues para a população, sem aumentar o imposto cobrado. Então, o que nós estamos trabalhando é no aumento dessa eficiência e eficácia da gestão dos recursos públicos. Quando o senhor fala de eficiência e eficácia na gestão, e aí nós temos esse aumento, o que o senhor atribui essa expectativa e, provavelmente, consolidação do aumento da arrecadação? Nós moramos num grande condomínio. Nós rateamos as despesas desse condomínio, da energia, da iluminação pública, da segurança, da saúde, da educação, da assistência social, e para que a gente possa viver em harmonia dentro desse condomínio, todos nós temos que participar do pagamento das despesas. Então, o que nós trabalhamos é fazer com que a população entenda a necessidade de nós arrecadarmos recursos para manter essas despesas, manter a nossa cidade funcionando harmonicamente. E que todos possam, dentro das suas limitações financeiras e orçamentárias, contribuir para o pagamento dessas despesas. Então, a gente não cria novos impostos, não aumenta o imposto já existente, a gente trabalha a conscientização da população para que todos paguem. Então, a gente, com isso, arrecada mais e consegue devolver para a população isso em forma de serviço e de investimentos. Perfeito. Vamos agradecer, então, o secretário de Fazenda Orlando Chiqueto, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí